Minhas senhoras e senhores, caros colegas, amigos também que aqui estão, Dr. Luís, muito obrigado pelo convite que me fez para vir a esta sessão. Então, eu sinto-me muito honrado em estar aqui e em falar de um seareiro sobre o qual eu já escrevi há muitos e muitos anos, creio que há 20 ou 30 anos, não me recordo agora, desculpem, mas eu não tenho presente exatamente quando é que escrevi um trabalho sobre ele. Devia nascer na altura em que, numa certa exaltação juvenil, digamos assim, que me levou a escrever sobre o Europa. E, portanto, foi muito interessante voltar a reler os artigos que ele publicou, que publicou na Seara, a reler os artigos que publicou na imprensa periódica, a sua correspondência e, de alguma maneira, também rever nisso não só aspectos que me foram gratos no meu passado, mas também a ser uma certa nostalgia de um futuro que ele tinha e que eu também partilho e que, infelizmente, não se concretizou ainda. Posto isto, vamos então falar de um seareiro de muitas Searas. Como sabem, o Lapa, o Ruiz Lapa, foi um notabilíssimo, um ilustre, filólogo e historiador da literatura portuguesa, medieval, sobretudo, e, nessa condição de especialista, que, efetivamente, o futuro o registrou e fixou. Escreveu inúmeros trabalhos, não vou aqui anunciá-los por todos os presentes, porque, suponho, pelo menos os conhecem, pelo menos nominalmente, mas era uma pessoa extremamente prestigiada, cientificamente de provo, muito cuidadoso, muito rigoroso, e é, realmente, como especialista que nós o conhecemos. No entanto, eu diria que, certamente, se fosse para tratar o especialista, eu não estaria aqui, nem ele estaria aqui, a propósito de Seara Nova. Portanto, não é do Rodrigo de Lapa, filólogo, investigador e professora da literatura portuguesa, que nós iremos falar aqui. eu creio que a razão pela qual nós estamos aqui a falar dele tem que ver com alguma coisa que ia para além, digamos assim, do exercício magistral das suas aulas, do mestre incontestável, que foi na sua especialidade, como lhe disse aquilo no Ribeiro, numa carta de 1856, as famigeradas competências, como nós sabemos, são bem-vindas, enquanto meios, para atingir certos fins, mas quando estes fins se confundem, ou se reduzem aos meios, então a razão torna-se instrumental, e as nossas vidas, como todos sabemos, até talvez por expência própria, unidimensionais, como há décadas denunciou Herbert Marcuse, ainda que em vão. Rodrigo de Lapa sabia-o e tanto sabia-o que ao ser interpelado, logo após o 25 de Abril, sobre as razões pelas quais os alunos tanto o apreciavam, respondeu que o papel do verdadeiro professor, para além da entrega total ao seu ofício e aos seus discípulos, consistia em despertar-lhe, e passo a citar, o culto da justiça e um amor ardente à liberdade. E essa é a razão pela qual trazemos hoje aqui Rodrigo de Lapa, um verdadeiro professor, era, pois, algo mais do que um competente especialista, era muito mais. E ilustrou, ele Lapa, o potencial perigo social das competências com a ação dos letrados sobre a língua. quando os letrados, quando os filólogos procuravam disciplinar a língua com o assaimo de uma esconsa e erudição inatingível, derivada, segundo ele, da hipócrita e pedante invenção de neologismos literários, tal como outros, agora direi eu, inventaram os chamados universais, e do roubo feito a cadáveres, como é o furto feito ao grego e ao latim, a expressão é dele, a sua ação quase sempre se exerceu em sentido sublinho, também de Lapa, a sua ação é quase sempre em sentido reacionário e limitador. Que é porque a língua é uma coisa viva e ativa a que repugna a aceitação das coisas mortas, quer porque os detrados são gente que olha muito para trás, quer porque são nefastos os efeitos de todos aqueles que querem conformar a realidade viva, neste caso a língua, eu diria até o povo em relação aos intelectuais, às suas ideias preconcebidas, gerais e abstratas, forjadas no encimismamento celestial das torres de marfim, como diria o Ruluproença. Todavia, os especialistas na opinião de Lapa procediam assim não apenas na literatura, por aí muito menos, não havia problemas de maior, tanto mais até que traça rasgados elogios a notáveis filólogos tínhamos tido, mas sobretudo porque tinham tendência a estender esse seu passadismo à própria política, impingindo-nos sobre cor de novidades mil coisas velhas e fazendo desde a Renascença os chamados homens de letra, por exemplo, do século XVIII, que não se confunde evidentemente com os filosóficos como Voltaire, um de Omar Céu, um de Alambert, etc. Mas estas reservas não significavam para lá foi um desapreço pelos especialistas. Era o caso dos filólogos. Tínhamos sido muitos e bons. Mas era preciso ter cuidado com eles porque, segundo ele, eram homens do passado, divinamente ingênuos e quase sempre teimosos, levados por força do seu mistério a referir o passo à língua, julgando-se potentes e competentes para corrigir algumas das suas demasias e liberdades. Ou seja, acabavam por ser, digamos assim, artífices, artífices, segundo ele, artífices da reação, artífices do passadismo. Inclusive, diz que tinha um filólogo seu amigo a que ainda não há muito falara não sabia bem de quê acerca do dever do cidadão e que lhe respondeu simplesmente que não entendia nada de política. Ele disse que foi assim que nos educaram. O problema para Lapa não estava pois nas competências que nós adquirimos, como elas adquiriram, mas sim de tanto e estreitamente as exercermos que não vemos que para além delas existe algo muito mais importante e que hoje nos traz aqui que é o cidadão. Ora, quando o especialista vai além da sua especialidade e dá o corpo às valas, ou seja, quando sai do exílio voluntário das suas cogitações, para usar aqui uma expressão cara, ao Walter Benjamin e ao Said para intervir nos acontecimentos e circunstâncias concretas que rodeiam em defesa de princípios gerais de interesse social e comum que foram clamorosamente infringidos ou estão em perigo por causa da verdade da justiça e assim aconteceu com o selo caso de Refieux, o especialista torna-se no que Maurice Barré apudou jurativamente um intelectual que Lapa considerava um imperativo categórico de qualquer cidadão fossem quais fossem as suas competências. Lapa sabia, pois, que a especialização se podia converter num ardil de que podia vir a ficar prisioneiro. por isso acima da sua especialidade profissional das suas competências específicas pôs-se sempre cidadão cidadão exemplar que foi ou que procurava ser pois nunca dissociou o cidadão que era daquilo que deveria ser sempre enfrentou a cidadania como um desafio moral um processo prometeico e não como uma realidade idética que se ganha e se investe para retorno acumulativo de benesses. Mas ao comprometer-se num reino de fins que transcendia a sua especialidade evidentemente Lapa afirmou-se como um intelectual como o Legófio entendia que aliás a este propósito invoca cuja missão era e que curiosamente traz à colação o roproença prestar culto à verdade doa a quem doer promover a justiça distribuída por todos sem exceção e defender intransigentemente a liberdade a liberdade do indivíduo e da nação este aliás deveria ser também o dever do escritor porque porque em nada o diminuía na ótica de Lapa que descesse à praça pública quando o povo precisava dele do seu saber e do seu conselho enquanto por sua vez o escritor precisava da sua energia pura e palpitante do seu entusiasmo criador fim de citação Lapa não era pois o intelectual o clerc de Julian Bandar ainda que ambos convergissem de que efetivamente para além da nossa especialidade devíamos comprometer sobretudo na cidadania para além disso Bandar defendia o que devíamos fazer de uma maneira distanciada longe das paixões em que aliás normalmente se envolvíamos partidos longe da vida concreta rotineira porque podíamos ser arrastados para ela só nessa torre de marfim nós podíamos congeminar essas categorias em que poderíamos a partir delas uma espécie de oráculo de elfos digamos assim de evitar a moldura categorial em que a própria realidade se devia vazar e isso era o que pensava o Bandar pelo menos numa primeira fase na segunda fase já não é tanto assim mas na primeira fase pensa assim e essa aliás vai ser a razão da crítica severa que lhe dá a fazer o peruense nas partes da Seara mas Lapa não é este o intelectual que defende defende o intelectual que efetivamente se compromete não se compromete partidariamente mas quando estão em perigo os atos fundamentais do homem de cidadão ele deve lá estar deve intervir deve intervir deve lutar e é por isso que quando um amigo da revista Litoral o convidou em 1944 a colaborar nessa publicação que se propunha e passo a citar tratar fundamentalmente dos assuntos do modo teórico e desinteressado e ser um espaço de convergência e atração de elementos supostos de e novamente invoco as palavras do Lapa de congracamento de guelfos e giblinos sob pretexto que nas lutas do pensamento desinteressado há campo para todos respondeu com tal desiderato era uma simbiose contra a natura era uma salada são palavras era uma salada heteróclita uma confusão sabiamente dirigida uma artificiosa aproximação de homens que vêm de dois polos opostos que de modo algum era desejável certamente pelo menos era o que lhe parecia pela litúria do seu vago programa os escritores que iriam colaborar na litoral iriam colocar-se acima da barafunda do dia-a-dia iriam ignorar assintemente as lutas que dividem os homens os erros e as injustiças deste mundo é a posição daqueles que não querem arriscar-se e que julgam que a vida se pode e deve resumir à estreiteza de um gabinete era um espaço etéreo que permitia até como acontecia há muitos e passa-se tal de novo andar por aí a saltitar em todos os credos um pé cá ou torrular possuídos de um verdadeiro delírio de confraternização mas como fez questão de sublinhar a vida não é isso ou se é ou se não é ou se é ou se não é e ele não estava para esses zigzags por isso recusou o convite talvez fosse como disse uma atitude primária ou seja não era muito flexível não era muito adaptável mas usando uma expressão muito curiosa da parte dele o veludo não era pano do seu gosto no seu feitio havia como ele disse de novo qualquer coisa da dureza pétrea do seu nome Lapa e por isso só o ia com os da sua igualha e no barquinho onde navegava só queria gente de confiança não queria essa gente atoleimada porque o problema dos problemas não eram os valores eternos em si não era a liberdade a justiça essas coisas assim concebidas nos gabinetes muito especulativas tão especulativas que a certa altura já não sabemos bem para onde nos virar são tão qualidoscópicas tão gerais que a certa altura a sua extensão é tal ordem que a compreensão dela se perde por completo o problema dos problemas do homem não eram esses os problemas os verdadeiros problemas do homem diz ele são os problemas do homem comum os problemas do homem comum do homem vulgar tudo mais e a expressão é dele não passava de literatura não passava de literatura mas que valores eram esses que tinham a precedência e ascendência sob a atividade profissional em função dos quais se devia mobilizar o intelectual para cumprir a sua missão junto do homem comum a resposta dele é lapidar os imortais princípios que foram fixados na declaração dos direitos do homem e do cidadão eram esses princípios nas suas palavras a carta de alforria dos tempos modernos que além de timbrar pela moderação e pela tolerância até nela inscrevia o direito de propriedade que fazia dela muitas vezes para muita gente até uma declaração já completamente anacrónica ora são estes os princípios da declaração e esta liberdade esta carta de alforria aquela com que Lapa entra na Seara com ela jornadeará por várias Searas a começar pela Seara Nova passou a dirigir como sabem em 35 até dezembro de 1974 é com os princípios dessa declaração que nela se apresenta em 1929 na Seara onde inicia a sua colaboração levada-se pelo seu amigo Luís da Câmara Reis que a dirigia e com essa iniciação faz a sua entrada na política ainda à distância de várias décadas numa rota expectativa que fez nos anos 70 Lapa continuava a considerar a Seara cito uma verdadeira universidade da democracia que salvar a juventude portuguesa então da tentação integralista então poderosa e preparou-a para os luros combates que vieram depois os combates contra o fascismo mas para entrar na confraria Seareri 29 não era suficiente a carta de alforria da revolução francesa de 89 de la própria Seara no primeiro número de 15 de outubro de 1921 além de uma democracia social a Seara pretendia uma democracia socializante muito embora naqueles programas que nós conhecemos o programa mínimo de 22 ou pela nação de 23 e a carta aberta ao Presidente da República de 23 de julho de 23 efetivamente não se vá além podíamos assim em termos socializantes de um desejado cooperativismo de produção e consumo mas a verdade é que a orientação geral que a definia era efetivamente essa democracia socializante que logo desde o seu primeiro número foi posta digamos assim na revolta pelo próprio Proença era nesse sentido que eram também as expectativas demor-republicanas de Lapa sem dúvida que sim também ele pretendia e a expressão é dele um socialismo eficiente que eu não sei muito bem o que é isso vou saber mais ou menos o que é isto depois das ideias que ele explicita após 25 de Abril mas nesta altura talvez por causa da censura enfim por muitas razões limita-se a dizer sim senhor ele também quer uma democracia social mas de lastre socializante de um socialismo eficiente eficiente tão eficiente que deve evoluir para um anarco socialismo um anarco socialismo como ele vai dizer depois de 74 co-gestionário como sabem nunca veio a acontecer de qualquer maneira nós verificamos aqui uma ênfase posta pelo pelo Lapa na dimensão política da Seara e ele o próprio reconhece numa carta que escreve a José Bacelar em agosto de 45 onde diz nós os seareiros não somos propriamente filósofos somos principalmente políticos isto devia arrepiar o Sérgio e compreendo embora tudo e usando eventualmente de outras filosofias só nos serve por sistema a filosofia que melhor condiz com a nossa política na Seara procuramos a reforma da sociedade especialmente a reforma da sociedade portuguesa num determinado sentido muito mais do que uma explicação do mundo e por isso servimos-nos não de uma filosofia mas daquelas que se adaptarem a esse plano reformista esta subordinação funcional da filosofia à política não subalternizava nem minimizava o que a Seara sempre fora e mais do que nunca deveria continuar a ser um órgão autêntico da democracia social com todas as suas honras e todos os seus riscos nem fazia dos seareiros como sublinhou Lapa políticos vulgares nem o seu pragmatismo político se confundia com oportunismo mas a sua aparente sobrevalorização acabou criar fissuras dentro da própria Seara como sabemos com as incompatibilidades que tanto António Sérgio manifestou em 1939 acusando os seus colisionários de jacobinos cegos e estreitos e em 1946 com Santa Dionísio acusá-los de sectários esquecendo Sérgio que a Seara não sacrificava a unidade de oposição ao catecismo de qualquer de seus membros e Santana Dionísio esquecendo também que a Seara embora tolerante em matéria de doutrina era intransigente na defesa do racionismo crítico idealista e metodologicamente científico para ela considerado condição sine qua non da mentalidade democrática e pluralista do amor à verdade e à justiça social diga-me quanto tempo é que eu tenho cinco minutos ora bem era esta a Seara de Rodrigues Lapa esta Seara que Lapa reivindica onde enfatiza o seu papel político era a dos homens que iniciaram era a de Proença de Câmara Reis de Jaime Cortesão Rolo Brandão entre outros Lapa num busquejo retrospectivo do que foi esse momento escrito do que foi esse movimento a retrospeção que faz em 71 diz que sim nas suas palavras a Seara Nova não tinha um programa explícito mas um breviário invisível um breviário invisível assente em determinados pilares de ordem cultural filosófica e moral mas efetivamente na aplicação desse programa invisível havia programas graves que a própria Seara nunca tinha conseguido ultrapassar um dos quais era por exemplo o da da sua faina pedagógica da sua faina reformista junto da opinião pública faina é essa que os seus confrados procuraram ultrapassar múltiplas maneiras certamente de maneiras imperfeitas muitas vezes mas que está na origem da publicação dos cadernos da Seara e dos textos literários que iniciaram pode dizer-se uma vasta literatura de formação cultural houve dentro da Seara quem negasse estes propostos de divulgação cultural ou formativo o nome de cultura exemplo disso é a polêmica entre o António Sérgio e o Abel Salazar a verdade porém é que segundo Lapa quaisquer que sejam as opiniões de um seareiro a este respeito estou a citar Lapa ele não pode deixar de considerar que os benefícios da cultura devem ser igualmente repartidos por todos que o seu próximo objetivo não pode deixar de ser o homem comum ou seja temos de chegar a ele com sacrifício com paciência com clareza da melhor maneira que soubermos e pudermos a cultura não é uma prerrogativa elitista porque do contrário vira-se o feitiço com o contrafecer ou seja estamos digamos assim a deslocar para o nível intelectual aquilo que estávamos a criticar no domínio temporal outro problema que se punha a seara era o problema de nessa persecução de mudança nessa 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 afante de chegar ao número de pessoas no sentido de mudar a sociedade estabelecer programas mínimos com o máximo de pessoas aquilo que o Lapa chamou uma espécie de maionese de maionese como aconteceu com a União Cívica de 23 em que havia de tudo desde valores positivos a valores negativos desde os demagogos truculentos até os espíritos normalmente conservadores Sérgio deu uma explicação para isso mas Lapa nunca a considerou satisfatória a sabe que efetivamente havia que estabelecer fronteiras essas questões não se podiam pôr com toda essa racionalidade purista com que apunha o António Sérgio além disso se a Ciar se distinguia por um espírito de convivência e de diálogo o que tornava possível no seu seio discussão aberta dos princípios de que respondia pessoalmente quem subscreveu os artigos era talvez menos desejável a intervenção da censura redatorial salvo em casos excepcionais de extrema gravidade de contrário até podia aparecer aos leitores do grupo que andavam todos aos encontróis isto foi a proposta daquela polémica entre o Miguel e o Castelo Branco Chaves em que os líderes o corpo diretivo na altura da Seara que se encontrava em Paris tinha que se colocar inteiramente ao lado do Castelo Branco Branco Chaves finalmente as outras Searas quais foram as outras Searas pelas quais jordaneou o Lapa em primeiro lugar a Galiza a Galiza mereceu-lhe um extremo apreço desde os anos 30 nos anos 30 ele descobre sobretudo depois das suas investigações acerca do lirismo galego ou português a homogeneidade cultural e literária que havia entre os dois países de tal maneira até que nos anos 80 chega a dizer ao Penha que ele até defendia uma confederação ibérica se efetivamente os gregos estivessem de acordo em que para além de uma aproximação cultural-linguística nós fôssemos até mais longe de qualquer maneira ele manteve-se sempre de maneira persistente regular não só epistolar mas através de um esforço de um esforço de realização de semanas de semanas culturais de encontros entre galegos e portugueses nem sempre esforço esse nem sempre bem conseguido mas teve-se sempre um grande fascínio pela Galiza que não vem só do lirismo mas depois do seu convívio com o Castelau com o Bozo Abrei com o Alvarelhos com o Carvalho Calero enfim há uma uma há aí uma uma frente há aí uma seara que ele cultiva com imenso gosto desde os anos 30 o que não acontece com essa seara de ervas daninhas que foi a ditadura salazarista como ele se chamou uma ditadura mendaz incapaz e ladravaz assim a denomina naquele seu célebre artigo que ele publicará uns anos depois no 5 de janeiro de 46 que além de um chiqueira era uma afronta e uma vergonha perante os demais países da Europa que nos olhavam como cafres e efetivamente aí sim começa o seu combate à ditadura que se inicia com a célebre conferência que já conhece a política do idioma e as universidades pela pronunciada em maio de fevereiro a convite do século em 33 conferência e essa que irritou o regime sobretudo porque o ameaçava de mudanças próximas e que levou a que fosse dimitido ainda que por alguns dias acabou por concorrer e ser readmitido mas evidentemente as suas inimidades não cessaram e em 35 efetivamente é demitido conjuntamente por uma série de professores por oposição ao regime em 14 de maio de 35 uma série de professores que vieram com ele dando um pouco digamos assim ou dando um pouco a expressão àquilo que o Celisá dizia ao ferro naquelas séries às entrevistas aos entrevistas ao dar notícias o importante é dar um safanão a alguns que todos os outros amocham e portanto em 35 aqui em maio efetivamente o o o o Lapa é posto de fora e evidentemente criou-lhe uma situação personal difícil como ele disse e teve de comer a expressão é dele o pão que o diabo amassou e é nessa altura que ele se lança digamos assim através da Seara Nova na publicação dos textos estelar nos literários que elaborou cerca de 20 volumes na edição crítica dos clássicos de Sada Costa e também é nesse mesmo ano que ele toma a direção do diabo de 35 até fevereiro de 37 37 aí está uma outra da Seara por onde ele anda que ele de alguma maneira procurou onde procurou introduzir o espírito da Seara ainda que efetivamente não o tenha conseguido não o tenha conseguido e o tenham até acusado de radicalizar as suas opções de esquerda o que não era verdade porque efetivamente não se tratava de um intelectual Angagê nunca foi a mais daquele homem livre das origens da poesia de Vadoresca em Portugal e que se teve algum desaguisado com o Lopes de Graças teve a ver com a presença e com o facto de ele considerar que nas circunstâncias os escritores deviam ser efetivamente escritores militantes a literatura devia estar ao serviço de um de um projeto social e não ser uma arte play-arte para terminar mesmo com o desenlace da segunda guerra mundial a favor dos aliados Ruiz Lopes esperava e que efetivamente as coisas acabassem por mudar e por isso empinhou-se no mood malogradamente como sabem ficou desoladíssimo desoladíssimo com os malogos do mood e basta dizer isto é curioso que ficou tão desolado que em carta a Câmara de Reis de 7 de setembro de 46 diz que não vai mais a reunião nenhuma a Lisboa sem garantir antes e cito que acabou a ditadura e que o Salazar e mais que quase foram ditados ao Tejo ao Tejo e depois mais tarde logo de seguida depois do mood vai-se envolver num movimento num movimento nacional democrático já muito digamos assim próximo do PC mas onde fez-se ele questão de marcar posição defendendo que efetivamente este movimento de modo algum se deveria confundir com as opções democráticas pró-soviéticas mas sim ser um movimento de independentes na sequência do malogro quer do mood quer do MDR não é do M M M D M M M D Lapa ainda vai para o Brasil e a partir de 57 efetivamente instala-se no Brasil onde efetivamente vai estudar e vai-se dedicar ao estudo da cultura do Brasil sobretudo em Confidência Mineira onde fez um trabalho excelente sobretudo com Tomás António da Gonzaga e esta é a sua segunda ou terceira faina aliás é aí também que conhece o Humberto Delgado de quem tem uma péssima opinião que aliás é reforçada por uma carta que lhe escreve e a qual o General responde desabridamente em 63 voltou a Portugal sendo imediatamente preso pela PIDE embora após o interrogatório de intimidação tenha sido posto em liberdade com o seu regresso definitivo há na dia em 65 depois de intermitentes vindas a Portugal a partir de 62 e com uma postura política de Franco Atirador orgulhosamente independente numa oposição sem formas de compromisso e acomodações menos honrosas ainda participou em 69 na abertura do 2º Congresso Republicano de Aveiro onde volta a apelar a unidade da posição democrática constituída inclusive por monarques liberais ou socialistas contra o fascismo e o 25 de Abril de 74 trouxe-lhe enfim a queda que tanto desejara da ditadura e a possibilidade de ele ceareiro de tantas cearas ver finalmente realizar-se através do Partido Socialista mas não só do Partido Socialista o que sempre desejar desde a adolescência o socialismo em liberdade bem longe ainda daquilo que ele realmente desejava que era o anarco-socialismo autogestionário muito obrigado do Partido Socialista do Partido Socialista do Partido Socialista